Voltei pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal, gente do céu, como que tá difícil postar vídeo pra vocês, vocês não tem noção Eu mudei de casa recentemente, é claro, todo mundo já tá sabendo aí que tá me acompanhando E o que acontece? Acontece que eu tenho um azar com a internet, gente, eu tenho um, olha, um belo de um azar com a internet Demora pra instalar Eu estou, estava no caso, porque acabou de ser instalada a internet aqui na minha casa hoje, mas eu acho que fazia mais ou menos pra lá uns 20 dias que eu estava sem internet Eu ia afastar a cadeira aqui, mas a última vez que eu afastei a cadeira, vocês acreditam que teve gente que falou assim Ai, você peidou e arrastou a cadeira pra falar que tinha peidado, mas não é, gente, é o barulho da cadeira Só pra mim ficar mais longe da câmera e não bater o pé na mesa e assim não mexer o tripé e ficar todo bagunçado Mas então, tava difícil pra mim postar vídeo pra vocês, por quê? Porque eu estava sem internet, eu tinha que sair pra ir num café, gente, olha o que eu fazia Todos os dias eu saía pra ir num café pra postar vídeo pra vocês, porque eu não tava com internet, não tinha internet aqui em casa Então por isso que deu uma falhada aí, a gente tem o hábito de sempre estar com vídeo todos os dias É lógico que agora que eu estou trabalhando, tô bem cansada A rotina de vida muda, então pode ser que eu não consiga soltar vídeo pra vocês todos os dias, tá? Eu vou abrir uma enquete lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui Se você não me segue lá no Instagram, corre lá me assistir que eu tô coladinha com vocês Sempre do lado de lá, de sugestões de vídeos que vocês querem aqui pro canal Se é vídeo de perguntas, respondendo inscritos, o que vocês quiserem Corre lá me seguir e me deixa lá uma sugestão de vídeo pra me trazer aqui pra vocês Algo que vocês queiram saber, algo que vocês acham interessante da gente estar conversando Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, por que diferente? A gente sempre tem um hábito de quando muda de país, é fazer aquele vídeo clichê Hábitos que eu peguei morando em Portugal Hábitos tal, tal, tal que eu morei de Portugal Os melhores hábitos de Portugal, os melhores hábitos de portugueses e etc E aí vai vídeos pra todos os lados Mas hoje eu trouxe pra vocês 12, por que 12? Por que não 10? Porque tinha 12, pronto, eu lembrei de 12, vão ser 12 hábitos que eu tinha no Brasil E eu perdi aqui em Portugal Então vai ser diferente, vai ser um vídeo bem engraçado Porque são coisas bem, bem inusitadas Mas é isso daí, pra quem não é inscrito no canal Me ajuda a chegar a 30k, eu conto com a ajuda de vocês Se inscreve aqui embaixo, tá? É isso daí, chega de enrolação e bora lá pro vídeo Então vamos lá, gente Vamos lá para o primeiro hábito que eu perdi Que eu costumava fazer muito no Brasil É lógico que esse primeiro hábito é relacionado ao clima também Porque é lógico que vocês sabem que o Brasil é bem quente Que o Brasil é bem calor A região que eu morava também era muito quente Então eu tinha o hábito muito grande de lavar o cabelo E ficar com o cabelo molhado Sair com o cabelo molhado E quando ele tava quase seco mesmo Com o tempo, aí sim eu bati no secador pra terminar de secar Aqui em Portugal não Aqui não tem o hábito de sair com o cabelo molhado Até mesmo por conta do clima Eu achei que quando chegasse o verão Eu ia ver as pessoas com o cabelo molhado e não É estranho pra eles, é estranho Já perguntei pra várias pessoas Eles não acham normal Eles acham uma coisa meio fora do cotidiano deles Então é uma coisa que eu perdi o hábito Tanto por causa do clima Mas porque eu perdi mesmo por não ver tanto costume E tentar me habituar mais ao costume local E tentar me habituar mais ao costume das pessoas aqui Tá? Então vamos para o segundo hábito que eu perdi Eu usava muito Havaiana Pra quem é aí do Brasil Sabe que a gente tem a mania de usar Havaiana Pra tudo mesmo A gente usa Havaiana pra ir no supermercado A gente usa Havaiana pra ir no shopping A gente usa Havaiana pra ir pra praia A gente usa Havaiana pra ficar dentro de casa Pra qualquer coisa Até na festa Havaiana Vai de Havaiana Então assim É algo que eu sempre usava Que eu fazia coleção Que eu adorava comprar aqueles chinelos da moda Aqueles chinelos que tava super usando E aqui não tem o hábito de usar Havaiana Havaiana se usa mesmo no verão pra praia Só gente Não tem aquele hábito de ficar saindo de Havaiana Pra ir no supermercado Ou pra ir na padaria buscar um pão Ou pra passear no shopping Com aquela Havaiana que acabou de sair na moda Não tem esse hábito E isso é algo que eu perdi Que eu nem ligo Nem me importa Eu nem lembro Aí quando tá no verão E eu vou pra praia Aí sim eu lembro de pegar e usar a minha Havaiana O terceiro hábito É lavar o carro na calçada É eu morava num bairro bem gostoso As ruas eram bem largas Então eu tinha o hábito No caso o Marcelo Eu só ficava ajudando ali né A bater papo com a vizinhança Que era lavar o carro na calçada Ou até mesmo dentro da garagem da casa E aqui não tem esse hábito Tanto porque não pode Eu já falei pra vocês em um vídeo Que é proibido E é um hábito que eu perdi Até mesmo agora Que eu estou morando numa casa Tem uma garagem grande Dá pra lavar o carro Falei pro Marcelo É vamos lavar o carro Marcelo Que nada é um euro ali Eu vou ali vou lavar o carro lá Um euro já aspiro Já seco Já faço tudo Então é uma coisa que a gente tinha Um hábito muito grande de fazer E aqui a gente perdeu o real Gente não temos o hábito mais de lavar o carro E era um momento gostoso Eu gostava pra ser sincera com vocês Eu gostava daquele momento Mas é um hábito que a gente perdeu aí A quarta coisa É uma coisa que muitas pessoas reclamam Muitas pessoas não se habituam Muitas pessoas reclamam Que é usar esfregona E automaticamente Eu deixei de ter o hábito De usar o rodo Porque aí no Brasil A gente passa paninho com o rodo Puxa a água do banheiro com o rodo Então é um hábito nosso De usar o rodo E aqui eu perdi esse hábito Eu fui semana retrasada No supermercado E eu achei um rodo Tava vendendo por um euro na promoção E eu trouxe pra casa E tá ali Sabe? Até hoje eu não peguei pra usar Eu vou lá passar pano no chão Eu passo pano com a esfregona É uma coisa que automaticamente Por o tempo de eu ter Usado só a esfregona Eu me habituei com a esfregona E eu perdi esse hábito tão grande Que a gente tem de usar o rodo É lógico que eu acho Na minha opinião Que a esfregona não limpa tão bem Quanto passar pano com o rodo Mas é algo que você se habitua E pra você vira uma coisa normal Outra coisa Cozinhar feijão Quinta coisa Cozinhar feijão Nossa, Vanessa Você não come feijão? Você falou no outro vídeo Que você come feijão Agora você fala que não cozinha? Gente, eu compro feijão enlatado O feijão enlatado aqui Do supermercado Continente Feijão manteiga Pega essa dica Compre esse feijão No supermercado Continente Tá escrito manteiga É muito bom Já vem cozido Já vem pronto Já vem pré-temperado Tem pessoas que acham Que ele já é completamente temperado Mas eu não tenho o hábito De ir lá Picar uma cebola Um alho E meio que dar uma temperada nele Ele já vem com sal Dou uma acrescentadinha Se eu acho que falta Ou não Mas é uma coisa que eu perdi O hábito É de cozinhar feijão Não cozinho feijão Não tenho nem panela de pressão Gente, nem tenho panela de pressão Até esses dias Falei pro Marcelo Pra gente comprar uma panela Mas Sabe? Passou e por aí ficou Mas eu não tenho mais O hábito de comprar aquele feijão Deixar de molho Chegar tarde do serviço Cozinhar o feijão É algo que eu perdi mesmo Prefiro comprar enlatado Prático, rápido E ó Muito bom Sexta coisa Sexta coisa Sexto hábito Colocar água no frigorífico Isso daí é óbvio Que é por conta do clima Que é frio, gente A água da torneira É mais fria do que a água da geladeira Então não tenho mais o hábito Que eu tinha No Brasil era regrado Se o Marcelo ia lá Bebia água da geladeira E não colocava Eu chegava Bravíssima com ele E falava Poxa vida Por que você não colocou água na geladeira Agora eu vou ter que tomar água quente É um hábito que eu perdi Mas isso daí é óbvio Porque é associado ao clima Não tem nada a ver Porque é óbvio Que se eu morasse num lugar muito quente Eu ainda continuaria Tendo esse hábito De colocar água na geladeira Oitava É oitava? É oitava Comer fritura Gente Eu comia bastante frituras no Brasil Eu tinha o hábito De fritar Muitas coisas no óleo Eu tinha o hábito De fazer muitas frituras E aqui como eles comem mais saudável E as comidas mais saudáveis Tem um preço acessível? Acessível É algo que eu perdi É comer muitas frituras Eu tenho a minha airfryer Que é aquela fritadeira elétrica Sem óleo Pronto Agora deu pra falar errado Né? É aquela fritadeira Sem óleo Eu uso bastante E eu perdi aquele hábito De usar óleo Pra fritar as coisas Eu faço tudo na fritadeira E eu não tenho mais o hábito De comer coisas gordurosas Usar maquiagem muito carregada Nona coisa Por quê? Aqui elas usam maquiagem Mas é muito raro Nem se compara ao Brasil Na minha opinião No meu ponto de vista No meu olhar Não se compara ao Brasil E eu não E eu tinha o hábito De sair com uma maquiagem Mais carregada Alguma coisa um pouco mais pesada Aquela sombra Se vocês repararem Meus vídeos no começo Eu sempre vinha com uma maquiagem Mais carregada Ultimamente Lógico que hoje Também nem com maquiagem Eu tô, né? A gente vai pegando intimidade Vai assim Aparecendo a cara da derrota Mas isso faz parte Então por elas não usarem tanto E usarem mais aquela maquiagem neutra Aquela coisa mais levezinha É um hábito que eu peguei De usar a maquiagem mais leve E perdi o meu hábito De usar aquelas maquiagens Um pouco mais carregada É... Onze agora Lavar roupa fim de semana Por que que eu perdi o hábito De lavar roupa no fim de semana? No Brasil Eu lavava roupa Só no fim de semana Porque eu trabalhava a semana toda Juntava roupa E lavava no fim de semana Por que que eu perdi esse hábito? Porque aqui você lava roupa Com tá sol Se é domingo tá sol Você lava roupa Se é segunda-feira tá sol Você também lava roupa Porque você aproveita O tempo de sol Você aproveita o tempo bom Você aproveita o tempo Com sol, com vento Pra lavar a roupa Então eu perdi aquele hábito Daquela coisa regradinha De chegar no fim de semana Juntar a roupa e lavar Não Aqui é quando tem sol Tem sol? Tô lavando roupa Engraçado Mas isso também é uma coisa Associada ao clima E a última coisa Que é a nossa doze Nosso doze hábito É comprar pão Todo dia de manhã Numa confeitaria Eu tinha a mania O hábito de comprar pão Todos os dias Numa confeitaria Eu acordava Ia buscar o meu pão francês E comer o pão francês Porque eu gostava muito Do pão puma O pão de forma Só que aí no Brasil Ele tem um preço bem altinho E aqui não Aqui é a mesma coisa Então aqui Eu prefiro comprar O pão de forma Que não precisa ficar saindo Todo dia de manhã No frio né gente Isso também é algo Que tá relacionado Ao clima Tá relacionado ao tempo Então eu prefiro Comprar o pão de forma Comprar o pão puma E comer em casa Do que acordar de manhã Pra sair e buscar pão Na confeitaria É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você se identifica Com algum dos hábitos Você que tá aqui Em Portugal morando Se identifica com algum Desses hábitos Que você também perdeu Deixa aqui no comentário Compartilha aqui comigo Você que tá indo Sua programação Pra vir pra Portugal E acha que você Vai perder aquele hábito Ah esse hábito Eu nunca vou perder Compartilha aqui também comigo Que eu adoro Sempre tá lendo Comentário de vocês É isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ah outra coisa Pra quem tem dúvidas Sobre isso daqui Que ainda tem gente Me perguntando Eu soltei um vídeo Pra vocês aí no canal Que no começo do vídeo Eu expliquei E mostrei sobre ela Então dá uma procuradinha aí Não é um vídeo muito antigo Tá meio aí Que eu acho Que o terceiro vídeo Antes desse Mas eu expliquei Tudo pra vocês Sobre essa salamandra aqui Beleza galera Agora sim Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Boaai Boaai